Oi, minhas lindezas! E hoje eu vim resenhar aqui, ó, gente, esse lançamento aqui da Arrasco. Falou de lançamento da Arrasco, eu já tô junto, misturado, já tô doida atrás, porque eu gosto bastante dessa marca aqui. E eles lançaram essa linha aqui, ó, que é CBA Amazônico. Contém os outros itens da linha, que é shampoo, condicionador, óleo, enfim. Vou deixar a fotinha aqui em um dos lados pra que vocês vejam, mas eu optei pra testar a máscara e o tônico, que foram os itens que mais quero ou preciso. Eu sou louca por tônico e também adoro testar a máscara, né, pra ver aí o tratamento, a pegada do tratamento. Se inscreve aqui no canal, tu não é inscrito aqui ainda, não perca então o seu tempo. Já clica aqui no botão inscrever-se, vem fazer parte dessa família de lindezas, ativa também o sininho das notificações, aí você recebe o aviso do YouTube aí de todos os vídeos que eu enviar, porque aqui, gente, aqui tem muita dica bacana, então já fica por aqui, tá bom? Vem aqui, se é chegar com a Dresa. Então, falando da proposta, vou ler o que está aqui primeiro na embalagem. Ela vem prometendo hidratar, fortalecer o cabelo e proporcionar um bem-estar nos fios. Tem um ativo aqui, que é o ativo principal, é o óleo de mamona, que nada mais é que o óleo de rícino, e aqui a erva canabinoide active system. Perdoe-se, eu não estou pronunciando certo, mas é isso aí, o nome vou deixar aqui embaixo para vocês verem. E essa erva aqui, ela é um pouco polêmica, né? Vou ler aqui o que está aqui atrás, gente, olha o tamanho dessa letra. Foi uma loucura para eu conseguir aqui pegar os ativos, ler. Mas vamos lá, gente, deixa eu tentar ver aqui. Meu Deus, cadê minha lão-terninha? Então, vamos de lão-terninha. Não sou obrigada. Ó, gente, o que vem prometendo aqui? Possui propriedades que atuam na saúde do couro cabeludo, amenizando o desconforto e proporcionando uma sensação de bem-estar e relaxamento. O ativo CBA é uma alternativa segura ao CBD, estimulando o crescimento forte, saudável, da raiz até as pontas, evitando o envelhecimento precoce dos fios. Então, esse CBD é a extração do óleo do canabis ativa, no qual é antioxidante e proporciona um efeito calmante. E é indicado, gente, para todos os tipos de cabelo, que vai, inclusive, ajudar para estimular o crescimento. É uma das propriedades dessa linha aqui. Claro, então, que eu fui olhar na composição, já que essa tecnologia tem óleos, né? Óleos da Amazônia. Começando pela máscara. Tem os ativos principais, né? Que é o óleo da mamona e o óleo de canabis. E aí vem também a glicerina, o PCA, o ácido lático, tem o óleo de pequi, tem o pantenol, tem bálsamo de copaíba, tem o ácido cítrico, proteína do arroz, óleo de semente de maracujá, proteína da soja, extrato de algas vermelhas e algas marrons. Tem também aminoácidos, gente. Aminoácidos como arginine, tem o ácido aspártico, sórbico, tem a glicine, alanina, serina, valine, prolina, treonina, isiolesina, estidine. E aí, pra quem faz as técnicas do no, low pull, essa aqui ela é liberada pra técnica de low pull, conforme eu dei uma olhada aqui na composição. E o pH é 3.8. Deixa eu focar aqui pra vocês. Ó o pH aqui, ó, 3.8. Então é um pH super ok, né? Que dá aquela regulada boa pra deixar o cabelo seladinho. Agora falando do tônico, gente, o tônico não tem a composição totalmente igual da máscara. Vamos lá, então. Tem a glicerina, tem o óleo de rícino, né? Que é o ativo principal, aí não vou repetir pra vocês. Tem o extrato de carquejo, extrato de jaburandi, gente. Extrato de jaburandi, nossa, eu fiquei enlouquecida quando eu vi, porque o jaburandi é um dos ativos que fortifica muito o cabelo, principalmente pra combater a queda capilar. Aí tem também o extrato de arruda, extrato de alecrim, bálsamo da copaíba, tem o extrato de hortelã, pantenol, extrato de gengibre, mentol, que é um ativo que fortifica bastante o couro cabeludo, ajuda aí a estimular a circulação. Tem ácido benzoico, sórbico, cítrico, tem extrato de rosa, tem óleo de semente de maracujás, extrato de alcaçuz, extrato de folha de chicória, extrato de algas vermelhas e biotina. A biotina é outra vitamina aí bem importante que ativa o crescimento capilar, ajuda também a fortificar o couro cabeludo. E ele é um produto vegano, pra quem faz as técnicas, tanto de no como no-poo, pode usar pelo que eu olhei aqui na composição. E pra usar ele, gente, já adiantando aqui a forma de uso, tem que chacoalhar, senão não dá certo, porque tem que mexer. Como tem óleos aqui, tem que dar aquela chacoalhada pra poder misturar tudo certinho pra fazer a aplicação. E o pH dele, ó, é de 4.5. Então é um pH ok. E vamos ver aqui a embalagem, ó. Essa máscara aqui, são 250 gramas, mas, se eu não me engano, tem sim a embalagem maior. É uma máscara bem consistente, ó. Pode virar o pote, ó. Ela não cai, ó, gente. Ela é um pouco amarelada, um pouco creminha. Muito consistente. Tem cheiro. É muito maravilhoso e fixa no cabelo, viu? Já adiantando pra vocês. Eles descrevem como floral amadeirada. E lá no fundo também lembra aí uma pegada de Amazônia, sabe? De plantas. É tão gostoso o cheiro dessa máscara, gente. Eu acho que das máscaras da Haskell é a que eu hoje acho mais cheirosa. E o tônico, deixa eu lembrar aqui. O tônico já tem cheirinho um pouco de mentol, de plantas. E aí, pra utilizar a forma de uso, lava aí o cabelo com shampoo de preferência. Ou, se comprar o shampoo da linha, melhor ainda, né? E aí, retira o excesso de água e aplica a máscara, mecha por mecha. Eu achei que ela é uma máscara que, como é bem consistente, ela não chega a dar aquela desmaiada no cabelo, assim, de forma instantânea, sabe? O cabelo vai desembaraçando. Só que ela não empasta. Conforme você vai inovando, o cabelo vai desembaraçando, sim, com facilidade. Não é ruim de aplicar, não. Eu sou um pouco exagerada na hora de aplicar o produto. Eu usei essa máscara aqui já três vezes. A primeira vez, que foi essa que eu filmei pra vocês, eu exagerei demais na quantidade de produto. Então, dá a sensação que ela espuma. Mas, você aplicando menos produto, ele adere, assim, rapidamente nos fios e não fica aí desbranquiçado, não espuma nada, tá, gente? É que essa primeira vez que eu apliquei, eu dei uma exagerada na dose mesmo. E o tempo de ação são de três a cinco minutos. Os ativos conseguem, né, dar tempo de penetrar nos fios, mesmo aí com três minutos. Se você quiser um tratamento bem intenso, você pode até colocar uma touca térmica que está até indicando aqui na embalagem. Aí, você consegue uma hidratação muito profunda. Agora, se você tá num dia depressa, pode usar os três minutinhos, cinco minutinhos, que vai dar conta aí de dar uma tratada, assim, no cabelo. E não tem problema ultrapassar o tempo, não, porque o cabelo também não pesa, né? Pelo menos, digo isso de acordo com o meu cabelo, que é um cabelo fino, que é um cabelo, que é pouco cabelo, né? E mesmo assim, não pesou. E é uma hidratação, gente, que dá, ó, o resultado. Olha isso aqui, gente. O cabelo fica brilhoso. O cabelo fica macio, fica sedoso. Aqui, pra vocês terem uma ideia, é day after, tá, gente? Olha o day after dessa linha aqui, ó. Um cabelo muito bem, com muito bem-estar, como é a proposta aqui. Eu gostei muito. O frizz também fica controlado. Como eu falei, ela tem o pH 3.8. Então, dá uma seladinha aí. Eu acho que usando o condicionador, sela mais ainda, acho que fica mais bacana ainda o resultado na questão do frizz. Pra etapa do cronograma, eu coloco na etapa de hidratação. Só que vocês viram que tem aminoácidos na composição. Então, eu achei sim. Eu senti essa pegada de aminoácidos. Não de forma intensa, mas daquela forma que você sente aquela hidratação que deixa o cabelo fortificado, tá? Não reconstruído, mas aquele cabelo saudável, né? Forte. Agora, vamos falar do tônico. O tônico, gente, assim, foi amor pra vida. Já adiantando aqui, só na composição, já fiquei apaixonada. Olha como que é a embalagem dele, ó. Vem 120ml, vem com uma travinha aqui, que eu já nem sei mais onde que eu coloquei. E aí, aperta, ó. O tônico sai aqui, ó. Ó como que ele é, ó. É uma aguinha meio esverdeada. É isso? É meio amarelada, assim, tipo a cor da máscara. E aí, deixa eu passar aqui, né? Não vamos desperdiçar. Porque o negócio é bom, então a gente não desperdiça. Claro que, pra eu dizer aqui pra vocês o resultado de crescimento, crescimento, quanto que meu cabelo cresceu por mês com ele, não tem como, né? Que eu venho testando há uma semana. Mas eu já senti o meu couro cabeludo muito fortificado, gente. Porque vim agora, recentemente, de um processo de queda de novo. Foi por causa de medicamento. Tem alguns medicamentos que eles dão esse efeito com lateral de queda capilar. E, infelizmente, isso ocorreu comigo. Um antibiótico. E aí, eu tive esse processo que tava caindo muito, 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 muito cabelo, gente. Tava já desesperada. E eu tava usando dois tônicos que são excepcionais. A queda já tava melhorando bastante. Comecei a aplicar ele e cessou. Deu aquele complemento que super fortificou a raiz do cabelo. Então, amando, amando isso daqui. Você pode aplicar ele tanto com o cabelo seco como molhado. De preferência, com o couro cabeludo limpinho, né, gente? Porque aí, o tônico consegue agir melhor lá nos folículos, né? Do cabelo, do couro cabeludo. E pode dormir com ele. Deixa aí, no mínimo, três horas. Mas o melhor é você dormir com ele. Lave só no dia seguinte. E se sentir necessidade, viu? Porque se não for o dia de você precisar lavar o cabelo, nem precisa. Pode ficar com ele até a próxima lavagem que não vai fazer mal algum. Pelo contrário. Só vai lá estar fazendo bem pro couro cabeludo. Então, mas você vai passar ele só mesmo no couro cabeludo. Não tem necessidade de passar no comprimento, não. O comprimento que você vai usar pro tratamento é a máscara. Então, aí vai deixar o cabelo mais forte. E além de deixar o cabelo mais forte, né? Pra não ter queda, você também vai acelerar o crescimento. E não tem como, né? Vocês viram aqui os ativos como que é. Babada louca. Tem o mentol na composição. Tem alguns tônicos que tem o mentol. Que a gente sente o couro cabeludo mais geladinho, né? Porque o mentol traz isso. Eu não senti com ele. Eu acho que quem tem mais sensibilidade, talvez, até sinta. Essa sensação de o couro cabeludo dar uma geladinha. Mas eu não senti, gente. Mas mesmo assim, ele dá, sim, essa sensação de fato de bem-estar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a aplicação, ó. Meu cabelo tá limpinho. Aí, pra aplicar, ó. É só ir jogando aqui. E aí, já vai massageando pra pegar toda a área aqui. Pra não gastar tanto produto assim, né, gente? Que não tem essa necessidade, ó. Vai espirrando. Aí, vai espalhando o produto. Pela área aqui onde você espirrou. E vai fazendo isso aí por todo o couro cabeludo. Aqui na embalagem não vem nenhuma descrição que você tem que usar, por exemplo, três vezes por semana. Pelo menos eu não achei aqui. Porque essa letrinha é pequena. Eu não achei aqui. Então, eu entendo com isso que se quiser usar todos os dias, pode usar. E aí, no mínimo, aí umas três vezes por semana. Pra você sentir, de fato, o resultado dele, tá, gente? E é maravilhoso. Isso aqui, gente, pra mim já valeu super a pena. Eu paguei, se eu não me engano, uns 30 reais nesse tônico aqui. E na máscara, acho que foi 32. Foi mais ou menos isso. Aí, eu achei até um preço bom. Comprei direto numa loja física aqui na minha cidade. Uma loja nova que abriu. Amei aquela loja. Então, eu achei que o preço tava bacana. Porque eu andei pesquisando no site Mercado Livre, essas coisas. Eu tava achando um precinho um pouco maior. Um pouco mais acima, além do frete, né? Como eu achei direto na loja, loucura, loucura. Aí, já comprei. Então, gente, tá super aprovada essa linha aqui pra mim. Gostei demais, demais. E super indico pra vocês, gente. E o shampoo, eu tenho uma colega minha que tem uma amiga que usou. Que tem um cabelo oleoso. Que nada dá certo naquele cabelo. E o shampoo deu super certo, o shampoo dessa linha aqui. E ela também tem. Ela não tem um cabelo oleoso. Mas, mesmo assim, também dá super certo. Então, ele é aquele shampoo também que vai pra todo tipo de cabelo. Porque traz essa refrescância, esse bem-estar. Então, tem aquela limpeza plena, né? Com dignidade. Só que isso daí é só aqui contando, né? A experiência de outras pessoas. Eu mesmo não testei. Então, gostou do vídeo? Deixa aquele like do amor aqui pra Dresa. Se inscreve no canal. E não esqueça de ativar o sininho das notificações. Vou dando o meu tchau. Um beijo gigante no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!